Fala aí rapaziada, beleza? Vamos lá para análise de 17 de fevereiro, né? O que é que deu aqui? Como é que eu uso Fibonacci, né? Pego aqui ó, a última semana, né? Semana passada, eu deixo aqui ela diferente para eu saber que é uma região importante, né? Aí eu já tenho as regiões importantes do semanal, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou lá para os 60 também para ver se eu tenho alguma coisa importante nos 60 minutos, né? Não, por enquanto não marco nada nos 60. Às vezes eu marco dependendo de como esteja o mercado, né? Por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui ele está rompendo uma região do 61.8, né? Posso marcar isso aqui. Marcar de preto aqui. É. Que é basicamente o fundo de hoje com o topo de hoje, né? No 60. Beleza, ele está rompendo o 61.8, né? Para mim já... Essa hora já, né? Já não é hora de fazer a operação mais, mas já está ficando bonito, né? Se ele perder esse pivô aqui, né? Para mim já aciona a venda. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos ver as oportunidades que deram hoje aqui. O que acontece aqui? O que aconteceu hoje? Mercado abriu aqui, né? A gente tinha essas marcações. Mercado abriu no 38.2 aqui. Ficou brigando, rompeu. Fez um pullback se ele se mantesse aqui embaixo, né? Possivelmente eu ia botar uma venda aqui. Para ele, quando passar aqui, ele me levar. Mas sabendo, galera, que essa zona aqui, ó... Né? Isso aqui é faixa de gaza, né? Vou preencher aqui. Ó, galera. Faixa de gaza. Isso aqui é perigoso. Aqui, ó. Isso aqui é perigoso. Essas três linhas aqui. Isso aqui é perigoso. Entendeu? Eu não faço nada nessa região. A não ser que ele rompa, que ele mostre força para um lado. Entenderam? Aqui também a gente... Vamos lá. Seguindo aqui. O mercado tentou fazer topos mais altos. As médias alinharam aqui na compra. Para compra, né? Aqui eu tenho um contexto de compra. Mas eu vou comprar em cima do... Da região de fibo. Desse topo aqui, né? De fibo. Eu não entro aqui. Eu não entro. O que acontece? Ele bateu aqui. Aqui é a máxima do semanal. Lá da semana passada. Ele bateu aqui e voltou. Bateu e voltou. Olha o que acontece. Onde ele bate e volta, galera. Aí, batendo aqui e voltando. O que é que eu já tinha aqui? Peguei essa máxima aqui. E botei essa fibo. Fazer a operação só ele rompendo essa faixa de gás aqui. Nessa região. O que é que ele faz aqui? Ele rompe nesse candle. Aqui já me... Já me... Autoriza eu entrar vendido, né? As médias alinharam aqui, ó. Na venda. Saiu da faixa de gás. Beleza. Vem embora. Aqui ele encontra outra faixa de gás, né? Que é a do 60 minutos. Aí vem passando 50%. Aí aqui ele rompe. Aqui ele veio fazer o pullback. Olha o que eu falei aqui, ó. Passando aqui essa... Passando aqui esse pivô. Rompendo aqui. Aciona a venda. E ele tá indo embora. Tá indo embora, tá vendo? Aí o que acontece? O preço veio, né? A gente tinha também essa linha de tendência aqui. Essa linha de tendência aqui, né? O preço nem chegou lá. Né? Aí... Quando ele bate aqui e começa a voltar. O que é que eu tenho aqui? A fibra desse topo com esse fundo. Olha, ele chega no 38.2 e falha. Começa a falhar. Fazer candle negativo aqui. Possivelmente... Seria uma venda também. Quem quiser esperar também a média alinhar, seria aqui. É claro que tendo essa... Essa região de faixa de gás aqui, né? É uma venda mais perigosa. Tem que botar o peso aí, né? Do risco. Pra você entrar ou não numa operação. Você vê que ele bate aqui, né? Bateu aqui no 38.2 e não passou. Não teve mais força pra subir. O mercado continua descendo. Galera, é ter paciência, marcar as regiões onde você não vai fazer nada, né? Porque fazer operação e saber onde entrar é muito fácil. Todo mundo que estuda isso já sabe quais as melhores operações. Mas o problema é você se proteger. Saber onde não entrar. Onde é região proibida pra você não fazer trade, né? E eu vejo que muita gente se perde nessa leve stop e não sabe. Poxa, o meu setup não funciona, não sei o que lá. Se bem que setup é muito engessado, mas... Beleza. Tem um setup lá, dá pra ganhar um dinheirinho, beleza. Mas aí, pô, levei stop e tal... Cara, você não é porque deu padrão em qualquer lugar do gráfico, né? Deu seu setup em qualquer ponto do gráfico que você vai entrar. Tem que saber onde você tá entrando. Que é aí que você vai se livrar das armadilhas, das... Das pegadinhas. Se não, meu velho, você vai ficar toda hora entrando e dizer... Caraca, quando eu compro, o mercado desce. Quando eu vendo, o mercado sobe. É porque você não tá enxergando as regiões de defesas. Onde são montados os institucionais, as operações grandes, né? Então, eu aconselho vocês a usarem mais Fibonacci pra vocês observarem essas regiões. Façam teste, puxam lá pra trás. Puxem lá pra trás. Bota no Infoot e puxa lá pra trás. Vocês vão ver que... É... Que isso acontece todo dia. Respeita muito. O Fibonacci respeita muito, galera. Tá? Então é isso. Parar por aqui pro vídeo não ficar muito... Muito grande, né? Beleza, galera? Um abraço. Até a próxima. E aí Obrigado.